Olá a todos do canal Hot Notícias. Galera, já deixa o seu like para o vídeo porque estamos falando de Ana Paula Renô e também estamos falando de Nádia que foi expulsa aí na tarde de hoje na Fazenda 10 2018. Então deixa o seu like, se inscreve no canal. As notícias mais quentes da Fazenda e dos famosos estão aqui no canal Hot Notícias. Galera, é o seguinte, para vocês que curtem Nádia, a pessoa, como eu já disse no início do vídeo, ela foi expulsa devido à agressão em cima do Kaique Aguiar. Ela acabou dando um chute nele na cama e a Record em reunião acabou entendendo que ela de fato agrediu o peão Kaique Aguiar. E a Ana Paula Renô acabou se manifestando e dizendo o seguinte, vamos aqui colocar, a justiça é a verdade em ação. Então Ana Paula Renô acabou dizendo em poucas palavras o que ela achou da atitude da Record, enfim, também da Nádia ter sido expulsa. Ok, galera? Então essas foram pequenas palavras, mas que disseram muita coisa aí sobre a expulsão de Nádia pela visão de Ana Paula Renô, tá certo? Então pessoal, assim que tivermos outras notícias aqui relacionadas a este assunto, vamos colocar aqui no canal. Então se inscreve para vocês não perderem nada no canal Hot Notícias. E aí E aí E aí